Vai matar ou vai morrer Uou, 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 uou E um tiro na perna, você vai cair, vai se foder Tá ligado, meu parceiro, eu tô brincando Tem rodagem, meu parceiro, você tá começando Falou, falou, só que não deu pra entender Um ataque meio ruim, assim é meio difícil responder Mas já entendi que você é bem ruim Bato de frente comigo, já causou que eu vi Ele falando que é fera, cala a boca Calma, 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 que no beat agora você tá de boca Você é fera, calma, calma, vou rimar com calma Você é fera hoje, eu sou sua jaula Você vai ficar preso daqui, você não vai sair Vou te mostrar como que é seu MC Tô meio enferrujado, mas para te bater Eu vou te mostrando que mostro meu proceder Enferrujado ou não, sabe que esse é o conceito Se eu tivesse rimando ou não, o resultado é do mesmo jeito Uou, muito barulho pra batalha, família Uou, é o seguinte, de quem começou pra quem terminou Barulho pra Kid Joe Joe Barulho pra Lucas MC Então é isso, Lucas MC, primeiro round E tudo que vai Volta Pode trocar, irmão Lucas MC Geral tá rendido Geral tá rendido Levanta a mão pro alto que esse beat é de bandido Geral tá rendido Levanta a mão pro alto que esse beat é de bandido Vou rimando nesse beat mostrando uma excelência Vai ser dois a zero, hoje tô sem paciência Para rimar com você hoje eu tô chato Eu vou te mostrando como que eu sou abusado Esse moleque agora você não tem a resposta Eu vou te mostrando como que você é um bosta Vou te dar uma chance pra você responder Pra ver se o nível vai crescer aqui pra você Só que seu nível só cai, você não consegue aumentar Uma dificuldade que eu percebi no seu olhar Você não tem entendendo como eu faço Lima bem pesada na do seu peito, certeza larguei o aço Vou, vou, vou Nem precisa parar como é Vou, 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 vou Coitou Aê menor, realmente cê vindo o capão Cê terminando a fazer feat Cê só vai ganhar de mim pro bagulho é fazer feat Tá ligado meu parceiro? Vou te falar Vou te mandar de volta pra mandar nas caras Tá ligado sem maldade na improvisação Eu sou um leão, você é um migo leão Tá ligado meu parceiro? Eu tenho que te falar Esse é o segredo e eu vou contra-atacar Sem maldade cê falou Mas não falou nada de nada Você não tem atalho Como é que eu vou ter que ter uma bota improvisada? Não dá pra ser sem maldade Tá ligado meu parceiro? Esse que é o show Na procura a verdade Sem maldade Muito barulho pra batalha família! Então é isso De quem começou pra quem terminou Barulho pra Lucas MC Barulho pra Kid Jojo Lucas MC Kid Jojo Então é isso Lucas MC, próxima fase Muito barulho pro Kid Jojo aí, rapaziada